Bom dia. Olá, na Onda Oeste FM você tem de segunda a sexta o programa Show da Onda. Sempre de nove ao meio-dia com horóscopo, resumo de novelas, enquetes e a sua interação com a gente. Show da Onda, a melhor parte do seu dia. Dá todo mundo entrando nessa onda. Essa onda. Onda Oeste. Dez anos com você. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, rádio Onda Oeste, Pimwe, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pimwe. Da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, trinta e um minutos. Hoje é sexta-feira, vinte e cinco de janeiro, está no ar, mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Roseli, bom dia, Sinclair. Bom dia, Sinclair, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook, barra Onda Oeste FM oficial, em nosso aplicativo. também em nosso site pelo também em nosso site pelo em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Rotarianos de Piuí fazem intercâmbio da amizade com peruanos. Reinauguração do CRAS com ampliação dos serviços do Bolsa Família está marcada para o dia trinta e um de janeiro. Governador Romeu Zema afirma que em dez dias fará o pagamento aos municípios. Agentes de endemias de arcos são autorizados pela justiça a vistoriar imóveis fechados. E em Santo Antônio do Monte mais de trinta cães são envenenados. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Cicrede fazendo juntos. Venha para Cicrede chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos a AP agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de agora são oito horas e trinta e três minutos, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda. Nesta semana o Rotary Clube de Piuí recebe a visita de um grupo de rotarianos do Peru. É o intercâmbio da amizade entre rotarianos do Brasil e do Peru. O Jornal da Onda conversou com o rotariano piuiense, o médico Nelson Soares de Melo. Ele faz parte da comissão de intercâmbio e é ex-presidente do Rotary Clube de Piuí. Ao Jornal da Onda, ele comentou sobre a visita de oito peruanos que estão em Piuí conhecendo a cidade e a região. Bom dia, Roseli. Meu abraço a todos os ouvintes da Ondoé. Esse grupo, ele chegou no Brasil já há uma semana e vai ficar mais uma semana, são quinze dias, passando por cidades do Distrito Rotário, do qual a gente faz parte. Ficaram aqui em Piuí, né? Até sexta-feira, daqui eles saem e vão pra Itaúna e vieram de Capitólio, passaram pro Capitólio, tiveram oportunidade de passear lá na represa, ver os cânions e tenho certeza que vão levar uma imagem muito bonita, né? E amanhã a gente vai passear com eles lá na Cascadanta, pra eles conhecerem um pouco da natureza extraordinária que o nosso país tem. No ano passado, dez rotarianos da região visitaram o Peru. Nelson Soares participou do intercâmbio rotariano e falou da experiência de visitar o país vizinho. Essa viagem de intercâmbio com o o rotarilado do Peru, né? Tivemos a oportunidade de dez rotarianos do nosso distrito, de Piuí foi eu e a minha esposa Darlene, foram mais um casal de formiga, um de Divinópolis, de Monticião, de Itajubá, nós éramos dez. Visitamos uma boa parte do Peru, mas o Peru é um país grande e ainda ficou algumas coisas que nós gostaríamos de rever e dá pra ver de novo. É Machu Picchu, é extraordinário, Lima é uma cidade muito bonita e acho que eu fico com pesar das pessoas estar tão próximas desse país chamado Peru e não conhecer quase nada, né? Pra mim foi uma surpresa enorme saber da civilização Inca, saber que o Peru provavelmente foi um dos berços da humanidade, tem registro, né? De habitação no Peru que data de cinco mil anos atrás, então é um país muito interessante de se visitar. A gente fica às vezes preocupado em ir pra Europa, pros Estados Unidos e uma coisa maravilhosa aqui tão pertinho pra gente visitar. O Jornal da Onda, nossa repórter Roselia Morim conversou com a peruana Vanessa. Segundo ela, a região é muito bonita e quer voltar mais vezes a Piuí. É a primeira vez aqui em Minas Gerais, estou gostando muito intercâmbio da amistade, é muito, muito legal. A gente recebeu os amigos aqui, os companheiros brasileiros lá em Peru em abril, a experiência foi maravilhosa e aqui a gente realmente está passando muito, muito bem. É maravilhoso cada cidade, cada lugar, é uma coisa maravilhosa. Vocês querem voltar? Uh, com certeza a gente vai voltar. Você fala português muito bem. Obrigada. O que aconteceu é que eu trabalhei no navio, então o navio vinha da Europa pra Brasil, quando vem o navio pra Brasil é oitenta por cento da tripulação é brasileira, então aprendi. Que bom que vocês estão gostando, amanhã irão conhecer a Serra da Canastra, um lugar maravilhoso, vai ficar com certeza guardado na lembrança, na memória. Com certeza, sim, é que tem muito, coisas muito boas da Serra das Canastras, é, até agora, meu Deus, tudo é maravilhoso aqui. Amo Brasil, amo Minas Gerais, é, com certeza eu vou voltar, muito obrigada. Oito horas, trinta e sete minutos. Agora vamos falar da Prefeitura Municipal de Piuí. A reinauguração do prédio onde funcionará o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS e o Bolsa Família, está marcada para o dia trinta e um de janeiro. O novo endereço é na Praça João Gatti, número mil quatrocentos e trinta e um, no local conhecido como Curumim. Segundo a Prefeitura, a mudança de local é feita seguindo orientações do Ministério do Desenvolvimento Social, o qual aconselha que o CRAS deva ficar localizado em áreas de maior vulnerabilidade social. Oito horas, trinta e sete minutos. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake News, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas trinta e oito minutos, o governador Romeu Zema esteve ontem em Varginha, no sul de Minas. Durante encontro com prefeitos da região, ele anunciou que vai regularizar os repasses aos municípios. Os prefeitos cobraram o repasse de recursos, como o do Fundeb, por exemplo. O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, apresentou um balanço ao governador de uma dívida do estado com o município de cerca de noventa milhões de reais. Não, nós vamos parar, nós vamos parar, a população precisa entender, sem dinheiro não tem prestação de serviço. O governador Zema falou num prazo de dez dias para fazer os pagamentos aos municípios. Zema falou também do pagamento do décimo terceiro salário dos servidores. Hoje cedo nós tivemos a posição do secretário de fazenda do fluxo de caixa do estado e coincidiu eu estar aqui poder, né? Dar essa notícia gratificante para os prefeitos de que em até dez dias nós estaremos fazendo os repasses constitucionais para os municípios. O décimo terceiro será mencionado amanhã. O secretário... Divulga uma data? Amanhã nós vamos divulgar as datas do décimo terceiro. Romeu Zema ainda aproveitou a oportunidade para pedir que os chefes do executivo não atrasem o calendário escolar para que as aulas voltem no mês de fevereiro. Romeu Zema chegou a Varginha na aeronave do governo do estado. Segundo a assessoria do governo, um levantamento mostrou que usar o avião oficial seria mais barato do que um avião particular para fazer o trajeto até a cidade. O primeiro compromisso do governador foi com um encontro com sessenta empresários do Porto Seco. No discurso de quinze minutos, o governador falou sobre as dívidas do estado. Ele disse que Minas Gerais deverá fechar o ano com um déficit de onze bilhões de reais. Em seguida, ouviu perguntas e sugestões de empresários e representantes de classe. Oito horas e quarenta minutos. Vamos falar agora da cidade de Arcos, os agentes de endemias da cidade de Arcos estão autorizados pela justiça a entrarem em imóveis que imóveis que estiverem fechados para vistoriar focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika. A medida tem caráter emergencial e foi aprovada devido ao estado de alerta que a cidade vive desde dezembro por causa do risco de epidemia da doença. A decisão foi concedida pela juíza da segunda vara civil, Karen Lavoura Lima e tem validade até dezembro de dois mil e dezenove. De acordo com a prefeitura, a autorização atende pedido da Secretaria de Estado de Saúde, feito após ser constatado que cerca de cento e cinquenta imóveis não foram eh não foram vistoriados por estarem sem a presença do proprietário, o que segundo a administração municipal aumenta o risco de proliferação do pernilongo. A partir da autorização ficou determinado que a entrada forçada nos imóveis deverá ser feita na presença de duas testemunhas e de polícia e da polícia militar, sendo a ação documentada pelo agente de saúde responsável. Nas duas primeiras semanas do mês de janeiro, cento e noventa e sete novos casos prováveis de dengue foram registrados na cidade de Arcos. Além disso, já há pelo menos cinco casos suspeitos de forma hemorrágica da doença na cidade. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Agora são oito horas e quarenta e dois minutos, vamos falar lá da cidade Santo Antônio do Monte. Mais de trinta cães foram envenenados na cidade. Acompanhe agora a reportagem dos amigos, parceiros da TV Alterosa eh do centro-oeste de Minas da cidade de Invenópolis. Olha aqui gente, mais um cachorro acabou de ser envenenado na praça aqui, Monsenhor, tá viando no centro. O vídeo gravado por celular mostra o cachorro agonizando de dor após comer um pedaço de pão envenenado. Bárbara prestou os primeiros socorros, mas infelizmente o cão não resistiu e morreu. Ele estava muito agitado, né? Correndo de um lado pro outro, sentindo muita dor, chorando, batendo eh nas lojas, porta de loja, batendo nos bancos, inclusive ele machucou muito por causa disso até a gente conseguir pegar ela. Segundo os moradores aqui de Santo Antônio do Monte, essa cena tem se tornado comum. O homem que antes jogava o veneno em locais públicos agora tem jogado também nos quintais das casas. A polícia acredita que pelo menos trinta cachorros morreram venenados desde o início do ano. Essa vereadora denunciou os casos da polícia e está preocupada com a forma como o criminoso age. O suspeito, ele tem utilizado eh pães de queijo, biscoitos, bolinhos, né? Coisas atrativas pros cães, tem abandonado em praças, em próxima parquinhos e o que eu acho que a gente precisa muito mobilizar a população que essas iscas, elas atraem tanto cães quanto crianças, né? Ela ofereceu recompensa em dinheiro pra quem filmasse a ação do criminoso e conseguiu provas. Eu ofereci uma recompensa no valor de mil reais, disponibilizei meu telefone nas redes sociais, né? Eh nas entrevistas que eu dei pra dar uma força mesmo, facilitar o trabalho da polícia civil nessa identificação. Graças a Deus, de fato, esse suspeito foi identificado. Segundo o delegado, a investigação está avançada. Nós já temos imagens de vídeo, temos testemunha, temos material coletado nos bairros que nos levam a qualificar a pessoa que está praticando tais atos. Essa veterinária explica como identificar se o animal está envenenado e o que fazer para salvá-lo. O animal que é envenenado, ele fica desnorteado, ele não, ele fica desconexo com o ambiente, ele fica muito agitado, pode ter convulsões, a pupila dele fica toda dilatada, pode babar e o animal pode apresentar eh 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 movimento de pedalada. O morador ou o protetor que encontrar não deve nunca colocar a mão dentro da boca do animal, não induzir o vômito, porque o animal ele tá totalmente descontrolado, ele pode te morder ou morder a pessoa, né? O tipo de pena prevista pra esse crime ela é de três meses a um ano, além de multa. Essa multa, os nossos tribunais têm fixado no valor aproximadamente, aproximado de três mil reais por animal. Olha aqui gente, essa violência de contos dos animais tem que parar. oito horas quarenta e cinco minutos, que situação lamentável, né? Triste, submeter os animais a a envenenamento eh e que a polícia possa aí descobrir, né? Já tem indício aí da pessoa que tá fazendo essa barbárie em Santo Antônio do Monte, né? São mais de trinta cães, trinta animais que foram envenenados eh nessa cidade. Uma situação lamentável, a gente dá uma notícia dessa. Oito horas quarenta e cinco minutos, vamos agora para a cotação do mercado agropecuário. Oito horas quarenta e seis minutos. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e quinze reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a trezentos e dois reais e oitenta e sete centavos. A rouba do boi gordo é cotada em Araxá a cento e quarenta e três reais. As informações são do site Agro Link. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza, gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM, cem ponto três. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Oito horas quarenta e sete minutos, Roselia Amorim. Colegas lamentam desistência de João Ilhas, de João Ilhas de assumir terceiro mandato. Colegas de João Ilhas lamentaram nesta quinta-feira, vinte e quatro, a decisão do deputado do PSOL de desistir de seu terceiro mandato na Câmara. A decisão de deixar o Brasil é sintoma deste tempo sombrio em que o ódio tomou a política, escreveu deputado eleito e candidato à presidência da Câmara. Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Já o líder do PCdoB na Câmara, Orlando Silva de São Paulo, disse que a casa perdeu um parlamentar qualificado e batalhador. Releito em outubro, com vinte e quatro mil duzentos e noventa e cinco votos, o Ilhas disse que tomou a decisão por sofrer ameaças e temer por sua vida. A informação foi antecipada pelo jornal Folha de São Paulo e na sequência o parlamentar confirmou a decisão em sua conta no Twitter. preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores, escreveu o deputado do PSOL do Rio de Janeiro, que conta com escolta policial e deverá deixar o país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maio, do Democratas do Rio de Janeiro, também lamentou ontem a decisão tomada por Jean Wyllys. Como presidente da casa e seu colega na Câmara, mesmo estando em posições divergentes no campo da ideia, reconheço a importância do seu mandato, nenhum parlamentar pode se sentir ameaçado, ninguém pode ameaçar um deputado federal e sentir-se impune. Jean Wyllys foi o primeiro parlamentar assumidamente gay a defender a causa LGBT no Congresso Nacional. Ele alcançou projeção nacional após vencer o reality show Big Brother Brasil da TV Globo. A renúncia ainda não foi oficializada. Quando confirmada, a vaga será ocupada pelo vereador no Rio, David Miranda, também do PSOL. Também na sua conta do Twitter, o Willys deu destaque a um post de abril de dois mil e dezoito, com um vídeo no qual mostra ameaças de morte a ele, pelas redes sociais, além de acusações de pedofilia e pornografia infantil. O vídeo ainda associa a vereadora carioca assassinada Marielle Franco, do mesmo partido de Jean Wyllys, como personalidade política, que também sofreu ameaças de morte. Agora são oito horas e cinquenta minutos, vamos falar de futebol. Brasil estreia contra Bolívia na Copa América dois mil e dezenove. A reportagem de Felipe Esboril. Noite especial e de muita festa no Rio de Janeiro. O sorteio da Copa América Brasil dois mil e dezenove foi definido. Os adversários da seleção brasileira também, que estreia contra a Bolívia no Morumbi, no dia catorze de junho. Convidados especiais participaram da festa, como por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, um dos craques que foram da seleção brasileira e tem uma história enorme no torneio. O jogador, inclusive, relembrou o gol que fez contra a Venezuela. Falando, né, de Copa América, acho que meu primeiro gol, né, na seleção principal, na Copa América, onde pra mim foi, né, fundamental, então esse pra mim é muito marcante. Marta, a eterna rainha, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, relembra com carinho um momento especial de Copa América e deseja a sorte à seleção brasileira. Quando o Brasil ganhou em dois mil e quatro e dois mil e sete, eu já estava na Suécia, então acompanhei um pouco, mas não no campo, né? Então, eu acho que a lembrança mais recente é a nossa Copa América, que a gente conseguiu aí a classificação pro Mundial e Olimpíada. A gente jogou no Chile e ganhamos a Copa América pela sétima vez. Espero que isso possa inspirar os nossos craques e que a gente comece bem aqui. Zico participou do sorteio e deu sua opinião sobre um dos times convidados para a disputa da Copa América, o Japão. Houve uma mudança grande na comissão técnica e com isso enfrentar grandes equipes do futebol mundial e principalmente aqui da América do Sul, que talvez é o futebol que eles tenham mais dificuldade, então eu acho que eles estão rindo à toa e muito agradecidos por estar presente pelo convite que foi feito. Os grupos ficaram da seguinte forma, Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru na primeira chave. O grupo B é composto por Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar. Seleção convidada. Já o grupo C tem Uruguai, Equador, Japão e Chile. Nesta sexta-feira, recomeçam as vendas dos ingressos da Copa América. As informações poderão ser encontradas no site da CBF, no WWW ponto CBF ponto com ponto BR. Agência Rádio Web, como informações da Copa América, Felipe Esboril, torcida e seleção, gigantes por natureza. Oito horas, cinquenta e três minutos, a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, vinte e cinco de janeiro, a previsão para Piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Probabilidade é de quinze milímetros de chuva para hoje. A temperatura varia entre dezoito e vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e dois a oitenta e a oitenta e seis por cento. As informações são do site Clima Tempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Oito horas cinquenta e quatro minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o nosso número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. Muito bem, a gente volta na segunda-feira. Bom dia Roseli. Bom dia Edgar, bom dia Sancler. Bom dia Sancler Adriano. Bom dia Edgar, bom dia Roseli. Ótimo final de semana aí aos ouvintes. Pra nós todos, né? Bom dia pra você ouvinte da cem vírgula três FM que acompanha o Jornal da Onda. Na sequência eles Rodolfo de Castro e Raika Esposato apresentam o Show da Onda. Um excelente e abençoado final de semana pra você e pra sua família. A gente se fala na segunda-feira às oito e meia da manhã. Bom dia.